As tempestades que atingiram Goiás vieram acompanhadas de muitos raios. Como consequência, os acidentes também aumentaram. Em outubro deste ano, um casal de Goiânia teve o telhado da casa destruído depois de ser atingido por um raio. Chovia no momento. Os dois acordaram assustados e com ferimentos leves por causa dos estilhaços. No mês passado, dois pescadores também foram vítimas de um raio em Uruaçu. Por sorte, eles sobreviveram. Na hora que escutou o barulho, aí fora que aconteceu tudo. Perdeu totalmente o sentido, não a memória. Mobilizou os braços, as pernas, a gente ficou totalmente imóvel, né? Cada um caiu para o lado esquerdo e ele caiu para o lado direito. Segundo o levantamento feito pela Equatorial, que é a concessionária responsável pela distribuição de energia em Goiás, Em 2023, teve um aumento de mais de 160% nas descargas atmosféricas aqui no estado, se comparado ao ano passado. De janeiro a outubro, foram mais de 10 milhões de raios. Para se ter uma ideia, isso representa nove descargas atmosféricas por segundo. Ainda de acordo com a Equatorial, durante todo o ano de 2022, foram registrados quase 4 milhões de raios. A incidência das descargas, que podem ter uma intensidade mil vezes maior do que a de um chuveiro elétrico, varia de acordo com o tamanho do território do município. As cidades de Niquelândia, Cristalina e Rio Verde, por exemplo, estão entre as mais impactadas. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, diz que a incidência de raios está diretamente ligada ao calor intenso. Nós temos um ambiente muito quente no Brasil e isso tem desenvolvido o quê? Várias tempestades. Então, os raios, eles estão atrelados diretamente à ocorrência de tempestades. E nos últimos anos, os eventos extremos têm se acentuado, inclusive as tempestades. Então, hoje, muito sol, mas à tarde já tem uma possibilidade de umas pancadinhas de chuva. Então, temos aquela formação daquelas nuvens de chuva e em formato mais de tempestades. Então, aquelas cumulonimbus. E com isso, as descargas atmosféricas acontecem. Ele também explica por que ocorrem tantos acidentes envolvendo as descargas atmosféricas. Quando você está em pé aqui e começa uma descarga, uma nuvem de tempestade, o que acontece com ela? Ela vai procurar um ponto mais alto. Então, entre o céu e a terra, o ponto mais alto é você e a sua cabeça. Então, você está em um ponto mais alto. Ah, mas então eu vou procurar uma árvore. Então, a árvore é um ponto mais alto. E você quer ficar debaixo da árvore, essa árvore pode receber a descarga e também, como se diz, de quebra, de consequência, você ser eletrocutado também. Por quê? São milhares de volts sendo dispersos e também altas temperaturas. Então, por isso que as pessoas ficam queimadas também. Os raios queimam, literalmente, desprende muita energia do céu, das nuvens, muito carregadas em contato com a terra.